São Vicente, ó, chapado de gente aqui, né? Muita gente aqui, ó. O pessoal não respeita, né? Olha quanta gente ali. Muita gente. Até o Ilha Pochá lá, chapado de gente. E o coronavírus comendo solto. O pessoal não respeita, ó. Muita gente. Não, André. Olha, André. Mostra a tua aí. Mostra a tua aí, André. É ou não é? É. Chapado de gente aqui, né? O coronavírus comendo solto. Olha quanto tem gente ali. Naquela prainha. O pessoal dançando futebol, ó. Olha a loucura. E a doença comendo solto. O pessoal bonito, oi. O pessoal. E aí O pessoal. O pessoal. O pessoal. Obrigado.